Deu uma travada aqui, mano. Calma, deixa eu voltar, mano. Aí, o puxadinho, toma. Eita. Toma. Que isso? Já tá sa... Não. Olha eu aqui. Bravo. Que isso? Que isso? Toma. Caramba. Eita, que eles copiam. E aí E aí Caralho E aí Era meio tipo toda a facia Toma Que Toma Já T absolutamente Tudo Puxou Gelo Abogadinho Eita Eu vou Eu rebalo na cara, hein? Gelo rodante Toma Eita Porra Não sana Não sana Não sana Eita Não, 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 não